Olá pessoal, muito prazer. Eu sou o Douglas Mulinari. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Na aula de hoje eu vou estar falando sobre ritmos, ou levadas básicas, que comumente nós chamamos. Bom, não é porque são levadas básicas que são menos importantes do que outras. Mas essas levadas são básicas porque a partir do momento que a gente liga o nosso rádio, comumente a gente ouve essas levadas nas músicas. Então a aula de hoje é de uma grande importância para aqueles que querem tocar músicas. Porque nossas aulas anteriores teve como foco a aprendizagem primordial, né? Os primeiros passos, tais como segurar a baqueta, tocar o pedal do bumbum e por aí em diante. Então essa aula é de grande importância para aqueles que já querem começar tocando. Porque são esses ritmos que aprenderemos aqui, que será de saída para tocar as músicas mais básicas de bandas que são famosas, que ouvimos comumente e diariamente nas rádios. O nosso ritmo aí que a gente vai aprender é um ritmozinho bem fácil. É o primeiro que comumente é colocado nos metros de bateria. E vai ser explicado passo a passo para você como fazer. Como eu disse, é muito fácil, porém não é porque é fácil que menosprezamos esse ritmo, ok? Espero que você tenha bom aproveito dessa aula e que Deus abençoe você. Vamos lá. Bom, para tocar essa primeira batida, a gente vai fazer quatro passos. Então vamos lá. O primeiro passo é tocar o chimbal fechado junto com o bumbum. Ficando assim o primeiro passo. Novamente. Ok. O segundo passo, vamos tocar o chimbal fechado junto com a caixa. Ficando assim. Novamente. O terceiro passo, vamos utilizar o primeiro, que foi o chimbal junto com o bumbum. E o quarto passo será igual ao segundo passo, que é o chimbal junto com a caixa. Formando os quatro passos. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Após fazer esses quatro passos, você vai começar a desenvolver. E após aplicar uma velocidade, a qual eu aplicarei agora a velocidade de 60 bpm. Vamos lá. Quarto. Tiarowe. T Assim. Meio. T館. Tati. 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 Tempo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.